Quais são as matérias que deveria plantar para a biomassa? Então, para a biomassa vai depender muito do seu local, quais as culturas você vai estar introduzindo, qual o tamanho da sua área, então depende muito de diversas variáveis, se você vai triturar, se não vai, se vai só picotar, se você vai só roçar, se você vai só utilizar só o facão, a foice para fazer, se vai utilizar o trator, se não vai, então tudo isso vai diferenciar qual tipo de material orgânico você vai estar plantando para poder ter essa planta específica para fazer a cobertura.